Na oração que diz a terra, a terra Quer Deus que a quem está o cuidado dado Pregue que a vida é emprestado Estado, mistérios mil que diz em terra Em terra, quem não cuida de si que é terra Terra, que o alto dê por afanado Amado, é quem lhe assiste ao desvelado Amado, a morte ao ar não diz a fera, a fera Quem no mundo a mortal cura, cura A vontade de Deus sagrada, agrada Firmar-lhe a vida em atadura, dura Oh, voz zelosa aqui dobrada, brada Já sei que a muda por musura, musura Será no fim desta jornada, nada Quem não cuida de si que é terra, terra E o alto rei por afanado Amado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado Amado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado Amado, amado, é quem lhe assiste ao desvelado Amado, da morte ao ar não diz a fera, a fera Quem no mundo a mortal cura, cura A vontade de Deus sagrada, agrada Firmar-lhe a vida em atadura, dura Oh, voz zelosa aqui dobrada, brada Já sei que a flor da formosura, usura Será no fim desta jornada, nada Fazer-lhe a vida em atadura, definitivamente Hold la cura E a availability de COVID-19 Longo-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Vain na época E atura Bakugo, da condenas dazes daadid, a cena 내Аpmenta-toma-toma-toma-tvas zelosa Kéles comum esta jornada Calabó, amado, amado, amado,ойти com cá USANDMIGIA Visten van na vida